Música Bom galera, eu sempre falo que os aventureiros urbanos conquistaram o coração e a garagem dos brasileiros Porque o brasileiro gosta desse tipo de carro É verdade Compacto, só que com um visual que lembra um SUV né É isso aí O segmento dos sedãs médios e das peruas acabaram aí caindo E os SUVs ganhando espaço né Então os compactos aventureiros também acabaram entrando aí nessa onda dos SUVs É, pegaram carona mesmo no sucesso dos SUVs E o brasileiro gosta O brasileiro gosta Apesar de ser um carro que é um pouco mais caro do que as suas versões tradicionais Mas mesmo assim tem uma aceitação muito boa no mercado Música Bom, esse Argo Trekking tem algumas diferenças no visual em relação à versão normal De cara o cara já vê né Tem que ter Rack no teto Rack no teto é característica indispensável Tem que ter Também Outra coisa Você falou do teto preto e o interior preto também né Você falou do teto preto É, você falou bacana isso aqui ó A parte de fora e a parte de dentro E o dentro também Eu também curto muito isso Ele é todo escurecido Aqui os bancos ó Todo escurecido Não se você não está dirigido Ele tem uma costura exclusiva Uma bancada personalizada Inclusive Não é de couro Não é de couro Não é de couro É tecido Inclusive o próprio A própria logomarca da Flick O volante E lá na frente também É diferenciado Ela é escurecida É escurecida E lá atrás também Geralmente é cromado Também é escurecida A logomarca E o nome do carro Rodas com desenho exclusivo E o legal Que tem esse acabamento escurecido né Que dá uma esportividade também Aqui o pneu do Argo Track Foi desenvolvido especificamente pra ele Pneu Spirelli Scorpio Isso aí é Muito diferencial Da marca Tem um central multivídea também Com compatibilidade Contrói de alto E o carbo E vale ressaltar aí Um ponto super positivo da Fiat A central multivídea da Fiat Diferente de algumas outras marcas aí Não vamos falar Vamos citar nomes Tanta polêmica Mas ela é bem completinha mesmo E bastante intuitiva Que pra mim isso é o mais fundamental Eu gostei Gostei de verdade Outra coisa também que vale a pena ressaltar É o acabamento do painel Porque a gente sabe que isso é tudo plástico É tudo plástico Não é um plástico É um plástico de super qualidade Não Não tem aquele soft touch Você não vai encontrar isso aqui realmente Não tem Mas é a categoria do carro também Exatamente Mas aí Mário Vai também aí uma opinião minha Bem pessoal Eu sempre achei que a Fiat Sabe fazer muito carro Para brasileiro O que eu achei que eles se encantam A gente gosta de Eu vou falar a palavra A expressão mais popular Que é encher os olhos Você entra aqui a bordo do Fiat de Argo Você enche os olhos O carro é bem completinho Tem um visual bem atraente Bem atrativo Esse visual do Fiat de Argo Realmente eles foram muito felizes Quando fizeram esse desenho aqui do painel A textura aqui dos plásticos Não é soft touch Como você falou Mas no geral O desenho agrada muito Apesar E lembra outros carros A gente tem que ser sincero nisso O painel lembra muito Os carros da Mercedes Normalmente Mas é inovador A Fiat acabou inovando muito Com essa telinha flutuante Você falou A Fiat inovou Que foi a primeira marca A trazer a central multimídia Com tela flutuante Que é essa central multimídia Saltada aqui para fora Para o segmento dos compactos Hoje todos os compactos Já vem com essa central Eu faço a central multimídia Com tela flutuante Flutuante de verdade Não é um flutuante Igual do Corolla novo Não Parece aquela televisão de portaria Não parece Aqui temos um motor 1.3 109 cavalos 14,5 kg por zanetor Não é um motorzão Mas é um motor que Para o círculo urbano É bem eficiente Super decente Super eficiente Câmbio de ciclo para as cidades Bem escalonado Eu só não gosto de uma coisa É meio molenga Sabe Eu que estou acostumado Com outra marca Que eu não vou falar Mais justinho Mais justinho Você quando está muito acostumado Com o carro de uma marca Que pega o carro de outra marca Você percebe logo as diferenças Na questão da embreagem Que é um pouco diferenciada E o campo também É um pouco molenga Dá uma agonia Quando você pega a primeira vez A suspensão mais elevada Ele é 4 cm mais alto Do que o arco drive Na versão normal do arco 4 cm também Coisa Então 40 mm O vão livre do zola É de 210 mm Então ele é o maior Entre os seus concorrentes Entre os seus concorrentes No mercado de aventureiros urbanos Que são os concorrentes Você sabe dos seus concorrentes Testificados? Sei Fale-me Fale-me HB20X O Yaris X-OE também É concorrente dele É Eu acho que dessa linha todinha Eu acho que o Yaris X-OE É o que menos teve representatividade No mercado É Até porque Pega o gancho Do que a gente estava falando Não muda nada No X-OE Além de alguns apliques Temos também O Car Freestyle Também tem a suspensão Mais elevada Pneio de uso misto E toda essa receita Dos aventureiros urbanos E tem também Um dos carros mais vendidos Desse segmento Muito humano Que é o Onix Active Mas um dos carros Mais vendidos Desse segmento É o Stepway Nós já testamos aqui No Outro Play O Stepway A gente falou que a Fiat É pioneira Mas O Stepway Também chegou aí Já tem algum tempo É isso aí E chegou e conquistou mercado Principalmente Nos frotistas Agora um detalhe Que eu não concordo Dos aventureiros urbanos É porque Eles sempre são montados Sobre as versões Mais completas do carro Então isso faz com que O seu preço fique muito acima Cara Da versão de entrada Digamos assim Do carro É isso aí Acaba entrando aí Por essa faixa de valor Você já acaba pensando mais Em outras opções de veículo Você com 60 e poucos Já fica perto De comprar um SUV De entrada Mas se tiver que vai vir pelado Mas já é um SUV Já está montado Está entendendo Eu prefiro comprar Um carro desse Do que eu comprar Se for pelado Porque vai vir muito pelado mesmo Esse aqui já vem todo Completo Já tem mais perfumaria Exatamente Exatamente Tem mais Tem mais Em relação a segurança Ele não vem com controle de estabilidade Controle de tração Eu acho que já poderia vir Certo? Porque por exemplo O Ford Ka Na sua versão mais completa Ele já vem com esses itens Importantes Itens de segurança A tecnologia já está na casa Não custava nada colocar isso Pois é Niki Eu acredito assim A versão top Ela vem HGT Por que não colocar No Argo Track também Que é uma versão abaixo Da versão top de linha E outra cara Daqui a alguns anos Esse item vai ser Obrigatório nos carros Eu estou seguindo Esse aqui sem rumo E sem direção Niki Eu não sei nem para onde eu estou indo Você sabe onde é em Recife? Não sei Não sei não Aqui no Argo Track Ele de fato Ele é diferente Do Argo Track Outras marcas Lançam os seus aventureiros urbanos Mas No final das contas Tem muito plástico E realmente Nada de aventureiro Como esse aqui Que já tem pneu Diferente Você falou Falou uma questão certa Vou até entrar no parênteses aqui E Até a minha primeira reportagem Minha primeira matéria Que eu escrevi Para o antigo portal 247 Foi justamente Sobre os aventureiros urbanos Que é com a receita De fazer um aventureiro urbano É você Colocar a raiva no teto Um plástico Por todo lado Uma roda diferente Uma coisa Aplica na caixa de roda E virar um aventureiro Virar um aventureiro E o que a Fiat traz No Argo Track É realmente Um carro disposto Para você enfrentar Pequenas aventuras Na cidade Mas também Aquela estrada no sítio Aquela estrada de barro No sítio No final de semana E nossas estradas brasileiras Não são das melhores Nossas estradas São esburacadas Talvez por isso O sucesso seja tanto Também Não são estradas Como as ruas Das grandes cidades Também É realmente Uma aventura urbana Você percorre Pelas ruas Das grandes cidades Muitos buracos Muitos obstáculos Para você enfrentar No seu dia a dia Se eu teria Teria com certeza Eu gosto desse tipo de carro Esse carro é bem sua cara Não é? Cara As pessoas perguntam Eu vou dar uma opinião sincera Eu vou dar uma opinião sincera aqui Sobre o Fiat Argo Track Essa não é uma matéria patrocinada Para deixar muito bem claro Ninguém está pagando nada A gente está aqui Testando o carro E passando as nossas impressões Eu dirigi mais esse carro Do que o Nicolas Então Ele tipo que virou Meu carro da diária Carro de reportagem Carro de visita De clientes Reuniões Para ir para todo canto Vale se alentar Pessoal Foram quase 20 dias Quase 20 dias Então assim Eu particularmente Gostei muito Do carro Do seu desempenho Do consumo também Internamente Eu mudaria algumas coisas Eu acho que aqui Esse acabamento da porta Poderia ser Outro material Acho que são detalhezinhos Que poderiam fazer a diferença Também como a gente já falou Em relação a segurança Controlo de estabilidade Controlo de tração Acho que são coisas Que devem ser obrigatórias Nos carros Assim como Airbag ABS E 5 de segurança E claro que a gente gosta muito Que a galera participe Do programa junto com a gente E diga suas opiniões Do carro Que a gente está testando Então O espaço está aberto Para você deixar seu comentário Fala o que você achou Do Fiat Agro Track Você concorda comigo? Não concorda? Concorda com o Nico? Não concorda? Deixe sua opinião Porque a sua opinião É muito importante para nós Deixe aí seus comentários Chama a gente Em várias redes sociais Se tiver alguma dúvida E alguma sugestão A gente sempre Faz questão de frisar Que o Autoplay A gente está aqui apresentando Mas quem constrói o Autoplay É exatamente isso Eu acho muito massa isso Porque o programa é feito Por todo mundo E para todo mundo É um programa feito Por apaixonados por carros Para os apaixonados por carros Então a gente quer saber Muito Essa interação com vocês É muito importante para a gente Qual o carro Que vocês querem ver A gente acelerando Quer ver comparativo Quer ver a matéria especial Deixe seu comentário Ou então Vai lá no direct Tanto no Instagram Do Autoplay Quanto no meu Ou no link Que está aparecendo No rodapé do seu vídeo E fala com a gente Da sua dica Sua sugestão Que é muito importante Com certeza Sim, não esquece Galera de se inscrever No nosso canal E também de ativar A notificação Mas como é que faz Para ativar a notificação Vai lá no sininho E como é que é? Vai lá no sininho E é É isso aí pessoal O Autoplay de hoje Vai ficando por aqui Para rever o conteúdo Exibido hoje É só acessar Portal T5.com.br Ou youtube.com Barra Programa Autoplay Continue acelerando Com a gente Nas redes sociais Né Nicolás Click Underline Elise Underline Arroba Marios Sérgio Pebê E Underline Autoplay E não esqueça Que todo dia Estamos acelerando Lá junto Com a Jovem Pan Jovem Pessoa Trazendo dicas Novidades E curiosidades Sobre o mundo Dos automóveis Com a sintonia Nícolas Você sabe 102.5 É isso aí Jovem Pan Jovem Pessoa Tamo junto Galera Bom final de semana Para vocês Fica na paz E até semana que vem Até semana que vem A gente diz até semana que vem Mas não deixa a gente estar lá no Instagram Não deixa a gente estar no Instagram Acompanha a gente aí Valeu Foi a frase Foco, força e fé Até